MENSAGEM DO CÉU Queridos, nós estamos em Mijlei capítulo 10 e hoje nós temos uma mensagem muito importante para todos nós que estamos lidando com o contexto da sociedade acumulativa. A sociedade, ela conseguiu capturar os corações humanos e faz com que as pessoas acreditem em algo que não é real. Olha só, versículo 3 do capítulo 10, o Senhor não permitirá que a alma do justo fique faminta, mas a calamidade produzida pelos perversos o abaterá. As escrituras vão dizer então que o eterno não permite que um justo venha sofrer fome se ele esbanja a sua posse na caridade, mas a propriedade do perverso o eterno mesmo a destruirá. Queridos, há um comparativo na verdade daquilo que foi atribuído às suas mãos, às minhas mãos, aquilo que é colocado para o nosso exercício, quando nós temos entendimento que nada é nosso. Nós somos de Mashiach e ele é de Hashem. E assim, queridos, quando nós compreendemos que nós somos apenas, apenas dispenseiros, as coisas se contam mais fáceis, não é? Queridos, nós temos preocupações com o cotidiano, nós temos algumas apreensões quanto ao futuro, mas o que você faria hoje? Vamos supor, você, você que é um assalariado, você que possa ter alguma economia ou não, você acumulou dívidas toda a sua vida, não é? O que você faria se o sistema monetário mudasse? O sistema financeiro fosse alterado? Você se renderia ao novo sistema por causa dos seus bens? Eu acho muito interessante isso, eu conheci uma mulher muito rica, muito rica, na época que eu trabalhava numa grande emissora aqui do nosso país, e eu conheci essa mulher, eu me lembro claramente a minha convivência com ela e por algum motivo ela gostava de mim, eu caí nas graças dessa mulher, não é? E aconteceu que essa mulher me dizia com muita clareza, ela dizia, eu não tenho conta corrente, eu não terei conta corrente, eu não sei como é que ela fazia algumas coisas ali, não é? Mas é complexo demais, eu acredito que para comprar uma passagem aérea, ela tinha de ter uma agência, se ela fosse alugar um veículo, ou sei lá o que ela necessitasse, eu não sei como ela fazia, ela não tinha cartões de crédito e ela não tinha conta corrente, eu estou falando de algo aí há 20 anos, não é? Então, queridos, é algo que eu aprendi muito ao ver aquela mulher, as coisas que ela me dizia, ela dizia para mim que qualquer pessoa que pudesse controlar o que eu possuía, saber ter conhecimento, essa pessoa poderia controlar a minha vida. Queridos, olha, eu tenho observado de que maneira hoje nós estamos vivendo num sistema totalmente visível para máquinas, para sistemas de observação, estudo de personalidade é feito, se você fizer uma busca de uma galocha, você vai ver um monte de comercial de galochas, não é? Entre outras coisas que nem convém falar, nós estamos com um sistema de cookies, nós estamos com um sistema de controle por meio dessas máquinas que observam o nosso comportamento, você abre a página do Windows, ele pergunta se você gosta da imagem que você está vendo, não é? Nós vemos coisas assim, aonde estamos sendo medidos e pesados continuamente para sermos manipulados segundo as nossas fraquezas, mas amados, isso não é correto diante do nosso Pai que está no céu, perante os olhos dele, ele disse, ele prometeu para nós, ele nos prometeu que as águas não nos faltariam, as nossas águas, elas seriam certas, o alimento do cotidiano, ele viria para nós, as escrituras colocam para nós quem fez o curso, não é? Olha só, Ixaiarro 33, versículo 14 em diante, 15 em diante, o que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho da opressão, o que com gesto de mão recusa aceitar subordo, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios, e fecha os olhos para não ver o mal, esse habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão seu refúgio, o seu pão lhe será dado, e as suas águas serão certas, há uma promessa do eterno sobre a minha vida, sobre a sua vida, e nós temos de nos apegar, meu querido, minha querida, nenhum ser humano, nenhum ser humano, eu me recordo alguns anos atrás, mas há uns 12, 13, 12 anos atrás, 13 anos atrás, eu recebi uma proposta de ganhar um valor, se eu fizesse algo que era completamente contrário aos meus princípios, não é? Vou falar o que era, não é? Usar a vida de crianças para ganhar dinheiro, não é? Eu nunca fui a favor disso, imagina, com a quantidade de filhos que eu tive, aí eu estava recebendo uma proposta para fazer isso, não é? Que eu iria ganhar um valor certo, Queridos, eu não tinha o que comer com as minhas filhinhas pequenas, e eu vi milagres, queridos, eu vi milagres ocorrendo na minha vida, queridos, eu creio de todo o coração nesta palavra, o Senhor não vai permitir que a alma do justo fique faminta, olha só, versículo 4, um homem pobre faz uma balança fraudulenta, mas a mão dos diligentes traz a sua riqueza, quem quer que seja empobrecido nos seus conhecimentos da Torá, divulga falsas decisões, não é? Queridos, uma pessoa, eu quero que você compreenda o que é essa balança fraudulenta, a balança fraudulenta, ela não engana só o próximo, ela engana a própria pessoa, A pessoa, a pessoa, ela acredita naquela balança fraudulenta, ela tem uma balança que ela só entende muitas vezes pelo que ela chama de fé, olha, eu tenho de crer nisso pela fé, não é? Nós vimos aí, eu acho que o Rojo Caio, recentemente deu um testemunho sobre pessoas que estavam fazendo coisas erradas, roubando, literalmente, outras pessoas, e aí o Rojo Caio perguntou para aquela pessoa, mas você não tem temor? E a pessoa disse no nome do que ele chama, do Messias ali, que aquilo iria dar certo, ele estava fazendo aquilo, e aquilo iria dar certo. Nós vemos pessoas orando ao receber propina, largamente, estão na internet, tudo isso, então, queridos, uma pessoa, uma pessoa, ela pode ter uma dupla balança, sem o próprio entendimento dela, porque ela não se aprofunda, ela não se aprofunda, ela vê aquelas coisas que não tem a ver com outros textos, mas, para ela, aquilo não é importante, não é importante, ela fala, não, isso daí eu não quero compreender, não, mas está escrito lá, que Yeshua frequentava a sinagoga, não, 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 como era o seu costume, não, 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 mas, isso aí é porque ele não tinha morrido, e não tinha ressuscitado, não, mas está escrito aqui, que o Shaliyahim, os Talmidim, os discípulos, os enviados dele, os emissários, também frequentavam a sinagoga, depois da ressurreição, não, 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 mas isso aí eu não quero ver, não é, eu não quero ver sobre isso, isso daí não me interessa. Então, queridos, as pessoas, elas, se as pedras que nós temos, é que fazem com que a balança seja de precisão, vocês sabem disso, não é? A balança, ela era considerada, de precisão, de acordo com a qualidade das pedras, mas imagine que as pedras, que foram medidas para essa pessoa usar, são fraudulentas, vocês estão acompanhando o meu raciocínio, queridos? A balança de precisão, desse período, ela era utilizada por pedras, que foram pesadas, e diziam que essas pedras, tinham X peso, tinha um quilo, tinha meio quilo, tinha 100 gramas, vamos supor, para você ter uma ideia, mas vamos supor, que a balança que pesou, o peso, não fosse adequada, então qual o peso, que essas pessoas, estão usando nas suas vidas, um peso fraudulento, elas compraram peso, para elas, elas acharam, que aquele peso, era correto, mas queridos, quem pesou aquele peso, um peso, que não foi medido pela Torá, não é peso, habilitado, para medir nada, queridos, estão querendo mudar, agora o valor do, o valor da grama, né? quem está acompanhando aí, é uma coisa louca, queridos, mas tudo vai ser mudado, eu passei para vocês, um vídeo, que estão querendo fazer, uma semana de 5 dias, existe uma lei, tramitando para isso, não é? Olha só, é importante, você entender, que a balança fraudulenta, ela faz com que a pessoa, seja pobre, ah queridos, muitas vezes, a pessoa que tem a balança, a balança fraudulenta, enriquece aqui, roubando os outros, porque os conceitos dela, são pobres, ela não se importa, de fraudar, ela não se importa, de defraudar ninguém, a medida que deram, para ela, ela gostou, ela achou, aquela medida adequada, ao passo, que a pessoa, que compara o peso, que tem, com a Torá, ela não vai ser enganada, não vai ser enganada, a palavra, Arash, pobre, no texto, em hebraico, está escrita, com Aleph, podendo ser pronunciada, também, como Roshi, cabeça, segundo os judeus, detona, perdão, denota, que a falsidade, mesmo, quando é de um líder, de uma cabeça, da comunidade, falar, fará com que ele, enfraqueça, a palavra, Kafe, na primeira parte, do versículo, significa, apenas a palma, da mão, e graficamente, ela expressa, o caráter, daquele que tenta, ganhar o sustento, fácil, sem usar a força, a capacidade, das suas mãos, essa espécie, de astúcia, somente, conduzirá ao fracasso, enquanto que o homem, que trabalha com energia, ele obterá, sucesso, não é? Palavras de Malbin, então queridos, é importante, que nós tenhamos, entendimento, desse conhecimento, nós temos muitos líderes, temos muitos líderes, que, lamentavelmente, as pessoas, não podem ver, o procedimento, dessas pessoas, elas acreditam, na palavra, daquelas pessoas, que não tem poder, de salvar, sua própria família, não tem poder, de salvar, os seus próprios, entes queridos, a sua atuação, dentro do sistema, de medidas, que ele recebeu, sobre si, gostou, daquele sistema, de medidas, não produz vida, não produz vida, e esse, é o alerta, que Xolomó, deixa, para todos nós, para todos nós, que nós, possamos, ter entendimento, que as riquezas, que nos servem, nesse mundo, tenebroso, tenebroso, são aquelas, que nós, podemos fazer amigos, no céu, com os recursos, de origem íquua, é o que o eterno, espera de mim, é o que o eterno, espera de você, que nós, tenhamos entendimento, destas coisas, versículo 5, o filho, diligente, colhe no verão, enquanto o filho, vergonhoso, dorme na ceifa, nós, continuamos, falando, sobre a diligência, e sobre, a pessoa, que está, ali, vivendo do ócio, o ócio, queridos, não quer dizer, que a pessoa, esteja em ociosidade, ela pode estar, imbuída, de fazer várias coisas, menos aquilo, que traga riqueza, para sua vida espiritual, o filho, negligente, continua o processo, de colheita, mesmo no verão, depois que a ceifa, já acabou, mas o filho, indolente, no entanto, ele, vadia, mesmo, quando a estação, é própria, para a colheita, quando o campo, está repleto, de cereais, a imagem, descreve, a energia, também espiritual, atividade, de um homem, sábio, que mesmo, na velhice, quando já não, pode ser, muito ativo, criativo, no seu pensamento, mas ele, continua, acumular, ainda que, num ritmo, inferior, porque, no verão, queridos, quase não, se tem o que colher, mas, não há desperdício, se alguma, algum fruto temporão, surgiu ali, ou a mão diligente, ela está ali, a tempo, e fora de tempo, é o que as escrituras, dizem, para que nós façamos, assim, a pessoa diligente, ela observa o campo, não importa, se é tempo, ou se é fora de tempo, por outro lado, a indolência, de uma outra pessoa, que, ainda que tem a plenitude, de ganhar habilidade, a criatividade, no entanto, ela desperdiça, bons anos, ela desperdiça, as oportunidades, que são colocadas, diante dela, não consegue enxergar, o que está fazendo, queridos, nós já estudamos, sobre isso, eu até cheguei, na época, que eu estava lá, na rádio AME, eu cheguei a falar, da musiquinha, Evida Marvada, não adianta fazer nada, porque se preocupar, se não vale a pena trabalhar, não é, de manhã cedo, eu olho para a Rocinha, para ver se alguém, às vezes, nasce a qualquer coisinha, mas qualquer, não nasceu nada, não, plantando nasce, mas não planto não, então, queridos, é muito complexo, lidar, com o sistema, onde a pessoa, é vitimizada, pelo sistema, onde a pessoa, ela, queridos, uma coisa, eu aprendi, durante a minha vida, eu tinha, os meus filhos, em casa, era uma pequena, congregação, eu tinha, os 30, dentro de casa, algumas crianças, eu tinha de falar, numa linguagem, que as crianças, compreendessem, e eu tinha, também, as pessoas, que trabalhavam comigo, e, alguns netos, então, nós chegamos, a estar morando, em número de 38, dentro da mesma casa, acredite, se quiser, isso é algo, muito difícil, muito difícil, não é, vocês, que já tiveram, algum acampamento, algum período, transitório, onde vocês, tiveram de conviver, com outras pessoas, eu vivia isso, todos os dias, da minha vida, todos os dias, da minha vida, queridos, eu passava, por N problemas, eu tinha, N problemas, na minha vida, pessoal, eu tinha, N problemas, do cotidiano, eu vivia, na verdade, para pagar contas, eu sei o que é isso, viu, queridos, a vocês, que acham, que eu sou uma crítica, de plantão, queridos, eu nunca sabia, como meu próximo, aluguel viria, eu não tinha, um mantenedor fixo, que iria me ajudar, com alguma coisa, não, eu trabalhava demais, e eu tinha, de esperar, queridos, eu tinha, de esperar, que as coisas, iriam acontecer, no tempo certo, no tempo certo, do modo certo, e aconteceu, que, é, a noite, acontecia isso, não é, chegava o horário, de eu trazer o devocional, e queridos, eu, eu, completamente, é, moída, quebrada, triturada, eu tinha, de cumprir, o meu momento, de devocional, com as crianças, eu não tinha, espaço, para minha dor, queridos, eu não tinha, olha, agora, eu quero, lamentar, um pouco, eu estou, muito, infeliz, eu estou, muito, triste, eu estou, com, muitos, muitos, problemas, não, queridos, eu, de ter, uma mão, diligente, porque, dependia, disso, a salvação, dos meus, filhos, queridos, é, importante, que você, tenha, entendimento, que nós, podemos, produzir, frutos, a tempo, e fora de tempo, não é, eu gostaria, claro, agora, por exemplo, essa semana, de ter uma semana, de sossego, de quietude, que eu pudesse descansar, que eu pudesse, me recuperar, plenamente, mas, queridos, eu não tenho tempo, para isso, hoje, eu tenho, de semear, de plantar, eu tenho, de colher, todos, podem fazer isso, é, claro, queridos, dependendo, da limitação, da pessoa, eu tenho, pessoas, aí, que não conseguem, hoje, andar, não conseguem, falar, não é, conheço, pessoas, que tiveram, aí, o AVC, perderam, a capacidade, de fala, mas, amados, do meu coração, enquanto, nós, pudermos, produzir, frutos, sejamos, nós, aqueles, que estão, no campo, em nome de, Exu, nosso, Mashiach, só o eterno, conhece, coração humano, queridos, ele, sabe, quem, nós, somos, eu, acredito, que, Meler Davi, na perseguição, que ele, sofreu, do rei, Shaul, eu, acredito, que, muitas, vezes, lhe, faltava, forças, porque, queridos, é, muito, difícil, ser, caçado, como, um, animal, como, ele, foi, caçado, ele, era, caçado, por um, exército, ele, era, caçado, por um, exército, pelo, rei, da sua nação, eu, acredito, que, havia momentos, porque, queridos, nós, hoje, não, vemos, mas, nós, continuamos, sendo, caçados, queridos, eu, e, você, nós, não, precisamos, fazer, nada, para, ninguém, repentinamente, alguém, vem, e, faz, mal, para, gente, queridos, isso, é, enquanto, nós, vivermos, enquanto, nós, estivermos, aqui, porque, nós, não, somos, daqui, nós, não, desse lugar, isso, tem, que, estar, na sua, mente, meu, querido, minha, querida, isso, tem, de, estar, claro, no seu, coração, para, que, você, não, venha, a, se, sentir, uma, vítima, diante, dessa, sociedade, caótica, não, é, verdade, olha, só, queridos, é, do, contraste, nós, aprendemos, que, vergonha, é, o oposto da inteligência, da diligência, pois, uma pessoa é louvada, segundo a sua, diligência, sua inteligência, mas, é, envergonhada, de acordo com a sua, tolice, também, é, o Rabi, e Oná, que disse essas palavras, então, é importante, que nós tenhamos entendimento, quem nós queremos ser, que nós possamos, é, calibrar o peso, das nossas balanças, queridos, pela Torá, queridos, o peso, não é de todo mal, você sabia, o peso, não é de todo mal, o peso, é uma referência, ele não é de todo mal, a sociedade, ela tem, distribuído pesos, tem distribuído pesos, não é de todo mal, nós não temos, de rejeitar, todo o peso, que é apresentado, para nossas vidas, mas, nós temos, de calibrar, o peso social, pela Torá, queridos, do contrário, nós podemos, nos tornar, pessoas, preguiçosas, no sentido, espiritual, queridos, podemos ser, trabalhadores ávidos, mas, nós não vamos ver nada, que edifica, nós vamos estar lutando, somente por coisas desse mundo, como estarmos, edificando esse mundo, e a coisa é sutil, queridos, a coisa é muito sutil, não é? Então, é importante, é importante, que você tenha entendimento, que há uma, uma luta, há uma guerra, ocorrendo, no dia, que se chama hoje, e que nós possamos, compreender, isso com propriedade, vamos lá, queridos, vamos lá, versículo 6, bênçãos, virão, sobre a cabeça do justo, mas a violência, cobre a boca, dos perversos, é interessante, esse texto, queridos, que as bênçãos, recaem sobre a cabeça, do justo, durante a sua vida, e após a sua morte, a menção do justo, será uma bênção, a recordação dele, é, será uma bênção, mas a violência, que os perversos cometem, cobre justamente, a sua boca, o sufocando, assim, eles serão amaldiçoados, em vida, enquanto os justos, são abençoados, em vida, o homem, que age, com justiça, que é uma pessoa, doadora, trazendo a Mishpah, de Hashem, e benevolência, ele recebe a gratidão, o próprio universo, vai redundar, em prol desta vida, como se mãos, estivessem pousadas, em bênçãos, sobre a cabeça, deste indivíduo, o comportamento, vicioso, no entanto, é, tem de ser feito, às ocultas, afastando o olhar, público, pois, o mundo privado, da pessoa, é vergonhosa, ou seja, a pessoa, vive, algo, do seu privado, e vive, outra coisa, no seu coletivo, é importante, queridos, que nós possamos ser, aquilo que nós somos, por trás, dos olhos, aquilo mesmo, que nós somos, diante dos olhos, de todos, porque o eterno, nos pesa, nos pesa, dentro das nossas casas, nos pesa, os nossos pensamentos, queridos, são pesados, então, que eu e você, possamos ter, essa compreensão, e não virmos, a ter a nossa, boca coberta, eu vou ver, como é que está, esse texto aqui, na nossa, é, na nossa versão, aqui, nacional, versículo, 6, sobre a cabeça, do justo, há bênçãos, mas a boca do perverso, mora a violência, em hebraico, a violência, cobre a boca, dos perversos, queridos, o perverso, ele fala, ele faz mal, com a sua boca, nós temos, de tomar, muito cuidado, queridos, porque o que acontece, muitas vezes, o perverso, ele age, contra a vida, do justo, e as vezes, nós, que temos, esse corpo, que não habita bem algum, nós, podemos, querer, revidar, eu e você, dependendo, do espírito, que você, foi, criado, se você, foi criado, educado, no espírito, de violência, pode ser, que você, queira, reagir, com violência, a violência, que fazem, contra a sua vida, há pessoas, que não fazem, a violência, contra o outro, mas, faz, e publica, violência, contra si próprio, então, é muito importante, que você, tenha, entendimento, entendimento, de que, nós, não podemos, ser uma pessoa, no privado, e outra pessoa, no coletivo, nós, não podemos, queridos, eu, eu, já, compartilhei, com vocês, no curso de casal, não é, maridos e mulheres, em casa, não dão a mão, não dão, nenhum beijo, não tem um tipo, de carinho, mas, publicamente, estão abraçados, de mão dadas, e as pessoas, olham aquilo, e elas, só tem aquela referência, elas, pensam, que aquele show, que está sendo dado, é como as pessoas, vivem no seu privado, nós, temos pessoas, que estão ali, apegadas, a coisas, hediondas, a, a pornografia, a ver coisas, que não deveriam ver, poluindo, sua mente, seu espírito, mas, aí, depois, elas estão lá, cantando, exaltando o nome do eterno, e todo mundo pensa, que a vida daquela pessoa, é uma vida de bênção, é uma vida, maravilhosa, é um modelo, é um exemplo, a ser seguido, quando, isso para o eterno, é abominável, seja quem você é, no seu privado, publicamente, refine os seus conceitos, refine a sua vida, seja correto, correta, diante do nosso pai, que está no céu, porque ele vê o coração, de todos os homens, queridos, o peso virá, sobre os nossos corações, nossos espíritos, denunciam, quem nós somos, continuamente, então, que você tenha entendimento, e tenha sabedoria, porque, de Hashem, não se zomba, o que o homem semear, isso mesmo, ele vai colher, seja correto, correta, diante do nosso pai, que está no céu, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, é, que assim seja, assim seja, vamos lá, deixa eu orar com vocês, senão, o roxcaio não entra no ar, Senhor, nosso pai, em nome de Yeshua Mashiach, nós invocamos o seu nome, para o bem, pedimos ao Senhor, bondoso de Israel, nos ajude, a termos uma balança, com pesos, advindos do céu, pesos celestiais, sobre as nossas vidas, para que nós, possamos fazer, aquilo que procede, do teu coração, sobre a vida, das pessoas, que nós, não venhamos a ser, pai, pessoas que no seu secreto, tenham comportamento, publicamente, tenha outro comportamento, que nós possamos, pai, sermos pessoas, adequadas, cachê mesmo, pai, separadas, dessa terra, Kadosh, nos ajude, pai, sermos o que, aos seus, olhos agradam, ao seu paladar, faz bem, ao seu olfato, seja um perfume, e aos seus ouvidos, pai, sejam, chegados, ações de graça, sobre as nossas vidas, é o que nós, te suplicamos, pai, não faz bem algum, uma reclamação, sobre nós, diante do teu trono, pai, principalmente, pai, se for legítima, tenha misericórdia, de nós, pai, ajuda-nos, a sermos retos, como é reto, o nosso machê, porque o senhor, é santo, eu posso ser santa, quando eu estou em ti, me ajude, nos ajude, a cada um de nós, que assim seja, assim seja. Mensagem do céu.